Uma tornozeleira eletrônica foi encontrada em uma das ruas da cidade. Explica essa história pra gente aí, Vitor. Que situação, né, Boa? Já pensou, tá andando na rua ali, de repente, no chão ali, uma tornozeleira eletrônica? Tá de cara, né? Uma tornozeleira eletrônica, bem curioso, né? Então, a Polícia Militar foi acionada, porque isso aconteceu com um homem lá de Barbacena, no centro da cidade. Ele encontrou essa tornozeleira eletrônica, acionou a Polícia Militar, e aí os militares foram até o local, pegaram o objeto ali, e a partir da análise da tornozeleira, eles descobriram de quem pertencia. Era de uma mulher de 33 anos, e aí a PM, depois de descobrir que era dessa mulher, começou a fazer ali um rastreamento e eles conseguiram encontrar ela, viu? Encontraram ela lá no bairro Pontilhão. Ela contou aos policiais que um homem teria conseguido tirar ali esse equipamento do tornozelo dela, e aí ela teria deixado esse equipamento lá na rua. E esse homem não foi encontrado pela Polícia Militar, e a polícia também não informou por qual crime, né? Essa mulher foi presa, e o que ela responde? Ela foi encaminhada, então, pra delegacia de Polícia Civil. Ela pensou, né, que poderia ele, talvez, tirando o equipamento, deixando ali, conseguir escapar, mas, infelizmente, deu ruim pra ela, né, Borja? Deu ruim. Ela subestimou, né, a tornozeleira eletrônica, as informações que ela carrega, viu? Achou que tava se livrando, né? A perdi, ah, deixei cair aqui, vou embora, tô livre, não tava nada assim. Que bom que a polícia conseguiu encontrar a tornozeleira, encontrar a suspeita que desperdiçou o acessório, e agora, Vitor, ela tava com a tornozeleira eletrônica mais livre, tá lá presa, né? É, infelizmente, né? Agora falta só achar esse homem, né, identificar esse homem que retirou. Que te retirou, é verdade, gente. Esse equipamento que não pode, né? Vou bem lembrar do Vitor, esse camarada que conseguiu tirar a tornozeleira, que não é um negócio fácil de tirar. Aliás, foi feito pra não tirar com facilidade. Esse cara conseguiu tirar, você pode ajudar. Foi na região central de Barbacena, no bairro Pontilhão, que é ali perto do centro. Tava até apontando pro Fagundes ali, tem uma foto do Pontilhão aqui no nosso cenário, homenageando Barbacena, cidade importante aqui da nossa região, lá do Campo das Vertentes. Obrigado, Vitor! Obrigado, Vitor!